Agora eu quero fazer um convite mais do que especial para você. Você sabe que aqui no JL23 nós falamos muito sobre casos de violência contra a mulher, infelizmente franca, nós temos aí muitos casos registrados e existem muitos voluntários que fazem um trabalho muito bacana na cidade. O trabalho deles é o do CRAM, que é o Centro de Referência de Atendimento à Mulher. Funciona ao lado da Delegacia de Defesa da Mulher e esse trabalho é feito de forma voluntária. E inclusive no próximo sábado, depois de amanhã, tem aí a segunda edição do Bazar do CRAM, como você está vendo na tela do JL23. São peças de excelente qualidade que serão comercializadas e por um precinho, ó, da pontinha da orelha. Você tem que ir lá, claro, com certeza, fazer a sua parte, ajudar para que esse trabalho continue sendo oferecido também aqui na cidade, já que existem custos e, é claro, por ser um trabalho voluntário, elas fazem esse trabalho também de venda através do Bazar para manter as atividades. Então, o Bazar vai acontecer no próximo sábado. Mas vamos fazer o seguinte, a Thalia Matins, que é uma das voluntárias e advogada que participa aqui do JL23, dá todos os detalhes sobre esse Bazar e também sobre o trabalho feito pelo CRAM. Pois não, Thalia? Acontece nesse sábado a segunda edição do Bazar em prol do CRAM, a partir das 8 horas, no Salão Paulo VI, ao lado do Velório São Sente. O evento será das 8 às 15 horas da tarde, com roupas seminovas e o preço até R$ 30. O CRAM é o Centro de Referência de Atendimento à Mulher, que fica anexo à DDM, a Delegacia de Defesa da Mulher, que é pensado e administrado pelo Grupo Mulheres do Brasil, mais precisamente pelo Comitê NIARA, que é o Comitê de Combate à Violência Doméstica. No CRAM, nós prestamos atendimento psicoterapêutico com as psicólogas, um atendimento 100% sigiloso, além da orientação jurídica com as advogadas, em parceria com a OAB Franca. No CRAM, esse atendimento para as mulheres, ele é feito diretamente para as mulheres que são vítimas de violência doméstica. Então, é um trabalho de extrema importância, visto os números que temos observado aí na cidade, um crescente número. Então, é de extrema importância que a gente consiga orientar e acolher essas mulheres que são vítimas de violência doméstica aqui na cidade de Franca. O evento do ano passado foi um sucesso. Os valores, todos os valores arrecadados no bazar são direcionados diretamente para os projetos do CRAM. Então, o sucesso que teve no ano passado, a gente espera que seja ainda maior esse ano. E para participar, você pode levar quantas pessoas você quiser, chama a família, chama os amigos e venha participar com a gente e ajudar a manter esse projeto aqui. Muito bacana. Então, é claro, você está mais do que convidado para participar e ajudar nesse grande bazar, esse trabalho voluntário que é feito aqui na cidade, o evento que acontece depois de amanhã, no próximo sábado, ao lado do velório São Vicente.